Doutor Octopus Luiz Maldonardi, mais um Drop Sessions aqui do Leo Moore para o HQ True. E hoje com um HQ interessante, num formato encadernado. Esse é o Doutor Octopus origem. lançado primeiramente em 2014 ele foi lançado lá fora como uma minissérie em 5 edições chamada Ano 1 e aqui com esse encadernado esse compilado das 5 edições em uma edição encadernada de luxo ganhou o nome de Doutor Octopus Origem acho que tem algumas coisas para ressaltar nessa HQ e isso que eu queria trazer à tona que primeiro de tudo você ter a questão do vilão como destaque de uma de uma HQ de luxo é uma aposta que a Marvel fez um tempo atrás e bem legal, fez isso com outros como Thanos, como Caveira Vermelho, como Loki e é muito interessante você ter um embasamento maior do herói, mesmo que que essas histórias sejam recontadas a partir de noções diferentes de cada autor aqui quem fica por conta dos textos do roteiro é o Zeb Wells um cara que já trabalhou Homem-Aranha com o próprio Doutor Octopus então ele conhece os personagens ele sabe da profundidade dos personagens e o mais interessante é que ele só traz toda a questão existencial os questionamentos do Doutor Octopus e as dúvidas tanto na questão humana, existencial como em todo o sentido físico da ciência que o Doutor Octopus tanto desenvolve durante a trama os desenhos são do Andrew Kers então os painéis bem legais são limpos ele fez umas caracterizações interessantes eu acho que é legal ressaltar também que ele trata tem umas coisas limpas assim, muito legais mesmo muito funcionais e a história trata da infância do Doutor Octopus toda a relação do núcleo familiar os abusos do pai a relação visceral dele com a mãe toda a questão de bullying daquele nerd clássico de antigamente que sofria toda essa essa questão tem a relação dele com o óculos que é um barato e vai se formando essa consciência muito hermética dele e a obsessão pela ciência a fixação dele pela ciência pelo conhecimento e isso vai ganhando contornos dramáticos é muito bem pontuado e e e a narrativa gráfica ajuda muito assim então as coisas casam muito bem os desenhos são do do Carl Andrews muito legal e essa pintura que tem aqui na contra capa parece me lembra muito as coisas feitas com aquarela é do José Vila Rúbia que deu um ar muito às vezes rola quase essa questão no ar assim mas com cores muito muito funcional e o Carl Andrews aproveitou para fazer o Doutor Autopos meio caracterizado assim não de uma forma realista mas é quase cartunesca mas não tão exagerado como o Robert Crumbs por exemplo mas é um desenho diferente e ele mas sem aquele esse cartoon atual que eu tenho chamado assim de desinficação dos desenhos mas a arte contexto toda a narrativa gráfica elas dialogam muito bem a trama é muito bacana e é interessante a gente ver o Homem-Aranha como um degrau assim como coadjuvante para que as coisas deslanchem com o Doutor Autopos e no final ele mostra muito esse desenrolar e a fixação da obsessão do Autopos pelo Homem-Aranha então essa é a dica é um muito interessante mais uma vez isso aqui é na época que a Marvel ainda estava apostando em histórias interessantes com um núcleo interessante essa coisa da vilania sendo trazida à tona com edições de luxo essas minisséries que às vezes nem são tão badaladas assim mas que ganham essa oportunidade para a gente aqui os colecionadores isso é bem bem bacana então fica a dica já sabe como funciona o nosso canal hqs.true arroba de e-mail ponto com se você quiser entrar em contato com a gente facebook.com barra hqtrue a nossa fanpage um abraço a todos até a próxima